Você sonhou que se queimava? Alguns detalhes são muito importantes observar se você sonhou que se queimava com fogo. Você foi atendida ao se queimar com fogo? Você foi socorrida de alguma forma? É isso que você precisa ver. O que o sonho com fogo pode anunciar? Destruição, doença. Se alguém socorreu você, então o seu problema poderá ser minimizado ao longo da jornada. Mas se o sonho acabou e ninguém socorreu você, então realmente você precisa fazer algumas mudanças na sua psique. Tem uma pessoa que sonhou com fogo e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom, o sentimento e a emoção obtido no sonho é crucial para determinar o enunciado. Aquilo que está por vir em nossas vidas. Geralmente, incêndios que envolvem pessoas machucadas, geralmente esses sonhos estão falando do futuro. Algo que ainda vai acontecer. Porque muitos sonhos falam de lapsos que já aconteceram na vida da pessoa. Outros sonhos falam do que está acontecendo no presente. Mas o sonho com fogo é um enunciado de coisas que ainda vão vir no futuro do sonhador. Esse fogo ali, o que ele pode representar? Alguma ação, alguma prática que não é muito legal por parte do sonhador. Algo que é nocivo e pode estar prejudicando a si própria. Porque pode representar alcoolismo, pode representar o uso de drogas, pode representar fofocas. Porque a pessoa que faz muita fofoca, a pessoa que fala mal da vida dos outros, a pessoa que julga os outros, ela sofre consequências. Cada vez que ela se junta com outras para falar mal de alguém, ela está recebendo ondas negativas também. E o perispírito da pessoa vai se comprometendo. Com o tempo, o perispírito vai apodrecendo, porque vai se enchendo de larvas. A pessoa não está vendo, mas isso está sim acontecendo. Os corpos astrais, os corpos sutis da pessoa, é estes que sofrem ali os resquícios, a contrapartida daquelas ondas negativas, aquele mentalismo negativo que se é emitido, magnetizado, quando falamos de outras pessoas reunidas com alguém, com uma ou mais pessoas. Então, é preciso ver ali, mas o sonho com fogo, ele daria tempo para a pessoa reverter ali na sua psique o seu modo de pensar. Porque os nossos pensamentos, eles são magnéticos. Quando nós pensamos, nós magnetizamos. Quando nós falamos, nós transmutamos eventos. E quando nós imaginamos, nós criamos uma realidade que, mais cedo ou mais tarde, vem para as nossas vidas. Existem pessoas que contraem muita dor e sofrimento para as suas vidas, porque ouvem músicas tristes, por exemplo. E a parte subconsciente da psique acaba absorvendo aquelas informações das músicas tristes como programa subconsciente para rodar na vida da pessoa. Então, se você sonhou com fogo, é tempo de você rever o que pode estar acontecendo. A falta de controle do sonhador, porque é preciso ser uma pessoa ali que saiba quantificar a dosagem certa da sua atuação sobre tudo o que ela faz, pensa, fala e imagina. É preciso ponderar e é preciso que haja um equilíbrio perfeito entre matéria e espírito. A pessoa que sonha que está se queimando, ela está vendo as coisas muito matéria demais. Ela não conseguiu abrir a espiritualidade o suficiente. A contrapartida da espiritualidade está em dívida no astral, na personalidade do sonhador. É por isso que aparece o fogo lá no sonho. Porque a pessoa está agindo muito pelo lado matéria. Ela só acredita naquilo que ela vê. Ela acredita que se ela faz algo escondido, ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai contar para ninguém porque não foi visto. E essa é uma ideia muito errada, porque não tem como guardar o segredo no cosmos. Neste cosmos em que estamos inseridos, não é possível guardar segredo nenhum. Porque hoje em dia se fala do entrelaçamento quântico, onde diz que tudo está interligado, todas as coisas estão entrelaçadas. Dessa forma, uma pessoa não pode esconder nada de outra. Então, é preciso rever ali como está a sua conduta, as suas ações. É preciso que você mude o jeito como você vê as coisas. Todo ser humano é matéria e espírito. Não se separa a matéria do espírito. Mas a pessoa que sonha que está queimando, ela está raciocinando muito ali com a intensidade de matéria. E ela não está dando margem para a espiritualidade nos seus raciocínios, no seu modo de ver as coisas. E ela pode sofrer consequências graves. No caso desse sonho aqui, onde a sonhadora se queimou e ela sentia dor, então pode estar representando uma doença. porque ela se machucou, ela sentia dor. Mas essas dores podem vir ali de uma falta de revisão mental. Por exemplo, um computador, um notebook, até mesmo um celular. Você precisa resetá-lo de vez em quando, porque se você não resetar, ele não funciona mais direito. Vai perdendo a sua eficácia. Então você pega uma ferramenta limpa, põe tudo em ordem, e aquele aparelho volta a operar com 100% de eficácia e de capacidade. E assim é a pessoa que sonha com fogo. Ela precisa fazer um auto-reset. Ela precisa ouvir conselhos. Ela precisa ouvir pessoas espirituais. Mas pessoas realmente espirituais. Porque existem pessoas aí que elas vivem confusão mental. Elas não entendem nada na verdade de espiritualidade. E há aquelas que veem a espiritualidade até mesmo como um mercado, ou como uma oportunidade que a gente pode acrescentar ou subestimar na vida da gente, segundo a vontade própria. E não é assim que funciona. Então, o que eu diria para uma pessoa que sonhou que se queimava com fogo e sentia dor? Procure crescer espiritualmente. Porque a falta de atenção espiritual consigo mesma está trazendo complicações ali para o seu astral. e está trazendo consequências também físicas. Muito provavelmente, alguma doença está a caminho. E você pode evitar isso. E porque o pensamento é poderoso. A imaginação é poderosa. Imaginar-se com saúde. Imaginar-se bela e formosa. Mas não adianta fazer nada disso se você não fizer uma revisão mental. Poxa vida, será que eu não julguei demais as outras pessoas? Será que eu não magoei demais outras pessoas? Porque existem pessoas que vão fazendo as coisas erradas, mas elas não sentem por isso. E nem lamentam também. Então, é muito importante rever ali a sua conduta e voltar, porque quem admite os seus erros ali vai ter coisas boas no caminho. A Bíblia diz que quem confessa seus pecados e abandona, ele é recompensado, ele se torna bem visto. Então, nós precisamos admitir que erramos. E erramos conosco mesmo. Subestimando assuntos espirituais ou vendo assuntos espirituais segundo a nossa conveniência. O que também é prejudicial. Porque os assuntos de cunho espiritual não podem ser tratados segundo os interesses de cada pessoa. Existe regra, existe norma. Existe moralidade, existe pureza de espírito, existe caráter ilibado e existe honestidade também. E nós devemos, pelo menos, tentar pôr estes preceitos à frente em tudo aquilo que fazemos o tempo todo em nossas vidas. E a inobservância aí desses preceitos pode estar trazendo problemas para a vida do sonhador, inclusive problemas de saúde. Eu tenho a playlist Sonhos com Fogo, que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua busca porque torna a sua pesquisa bem ágil e bem prática. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal. Eu te convido e já te agradeço de coração. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus...